Olho para o alto O grande beleza se faz constelação Tempo, tempo, meu velho amigo Tempo, tempo, agora no infinito Tempo, tempo, lhe vi nessa bela canção Tempo, tempo, o que é voraz Tempo, tempo, o que não volta jamais Tempo, tempo, receba minha gratidão Com você tudo era fácil Sem você o que ficou Uma lição aqui na terra De onde veio a inspiração De cantar a enigmática Força da transmutação Transcendente corpo físico Alma, luz, imensidão Tempo, tempo, meu velho amigo Tempo, tempo, agora no infinito Tempo, tempo, lhe vi nessa bela canção Tempo, tempo, o que é voraz Tempo, tempo, o que não volta jamais Tempo, tempo, o que é voraz Tempo, tempo, receba minha gratidão Tempo, tempo que é foraz Tempo, tempo que não falta jamais Tempo, tempo receba minha gratidão